Fala pessoal, beleza? Eu sou o Nathan. E eu sou o Zante. E sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente tá aqui com o que, gente? Hoje a gente tá aqui com os 10 melhores vídeos do canal de 2021. É isso aí? É, mas diz aí, é os melhores vídeos segundo o YouTube? É os melhores vídeos segundo os inscritos? Ou é o melhor vídeo segundo nós? Segundo a gente, né? Vai ser só vídeo ruim que a gente vai botar aqui. Mas pra gente são os 10 melhores. E já vem um aí na sua mente de que você gostou muito de gravar, de editar. Olha, cara, eu gostei muito daquele vídeo lá, velho. Que é mods estranhos, tá ligado? Mods estranhos? Sensacional, velho. Acho que ele dá pra ficar em décimo aí, mano. Que é muito engraçado. O mod mais estranho do Minecraft? É, pô. Tem aquele Steve bizarro, velho. Fica caindo. O Steve que corre assim igual o Loki Basta todo mundo, velho. Só bizarrista, tá ligado? Esse vídeo é muito bom. Esse vídeo é muito bom mesmo, cara. A gente mostrou dois mods, né? A gente mostrou o mod do Steve e o mod aí de dimensão que a gente pensou que era estranho. Só que não era tão estranho assim, né? É. A gente já viu coisas muito mais estranhas do que aquele mod de dimensão, né? A progressão do vídeo aí mostra que o mod mais estranho é aquele do Steve, que é muito bizarro, velho. Bizarro. Vale a pena ver esse vídeo, né, cara? É. Ah, tu quer ver um vídeo que eu amo, cara, de paixão? Eu não sei em que local da lista ele ficaria, mas eu amo o vídeo do Aerobrine 1.16.5, cara. Mano, aquele vídeo, velho, só aquele final já faz, pô, já faz toda a história. Muito bom, velho. Você tá assim, a gente conseguiu banir ele e aí acontece uma tragédia no final. Catástrofe. Assistir ali, assistir pra ver o que acontece, porque é muito bom. Catástrofe pior do que o próprio Aerobrine no mundo. Mas eu me amarrei naquele vídeo, cara. O clima de terror que tem as músicas, os milhares de gritos de cabra. É um terror que quebra do nada com alguma piada, tá ligado? Tem várias quebras aí de expectativa do nada. Tá, faz algum vídeo aí, vamos ver o próximo. Cara, a gente não pode ficar sem falar do pior vídeo do canal, né? Como essa lista é segunda a gente, a gente pode botar o pior vídeo do canal nessa lista. Qual que é o pior vídeo do canal? O primeiro, né? Ih, esse vídeo é uma merda. Não, acho que vale sim colocar, porque ele foi o que estreou a gente, né, velho? Ele foi o vídeo que trouxe a gente aí pro YouTube, né, velho? E motivou a gente a continuar postando, né? Só fiz 10 olhares de mod de aventura RPG no Minecraft aí, geral aí. Dez meses atrás. Caramba, né? Que vídeo ruim, mané? Muito ruim, velho. Mas ele fez história, né? Porque foi por causa dele. Fez história, fez história. Antes dele, a gente postou vários vídeos, só que eram vídeos com clima diferente, né, velho? Que é palavrão, era uma palhaçada. Aí esse aí foi um vídeo mais semelhante que a gente fez. A gente tava testando a ideia, né, de fazer top 10. Aí a gente parou de postar porque não deu certo. Aí depois de um mês o vídeo estourou. Começou a pegar muita view. A gente nunca mais parou de postar. É, nunca mais parou de postar. Até hoje, né? Em contraste a esse vídeo, a gente tem a versão nova dele, né? Pra 1.16.5. Top 10 melhores mods de RPG. Ah, são dois vídeos, né, velho? É, foram dois vídeos, verdade. Foi o top 10 melhores mods de RPG e o top 10 melhores mods de aventura. E, inclusive, o mod de RPG é o melhor vídeo do canal aí, né? O vídeo que mais dá view do canal até hoje. É, velho. Esse vídeo tá vivo. Quando a gente fez, a gente fez com uma vontade muito grande, né, velho? A gente tava... Foi, foi mesmo. A gente tava muito animado pra esse vídeo. A gente fez... Pô, os mods tão muito bons, cara, que tem nesse vídeo. A gente fez esse vídeo, cara, a gente postou ele, a gente fez a thumb toda inspirada, tá ligado? E o vídeo deu certo, né? Tá até hoje aí pegando mil views por dia e tá indo muito bem, né? Esse vídeo aí é histórico. Acho que foi o melhor, né? Do canal. Mas, na nossa opinião, acho que não pega o top 1, não, velho. Top 1, acho que fica pra outra. Ah, não sei. É, não sei, velho. Pode pegar o top 1, sim. Outros vídeos que estão no meu coração, por exemplo, de 2021, é a nossa saga pelo Twilight Forest, que não terminou ainda. É, são incríveis também, né, cara? São muito bons. É, o Twilight Forest parte 1, parte 2. É, o top 10 é sempre igual, né, cara? Não tem muita diferença, não. O que empolga mesmo são esses vídeos de aventura, velho. São sempre diferentes. Sempre... Tem sempre novidade, né, cara? E vale lembrar que a gente gosta tanto desses vídeos, porque no início do canal a gente fazia machínima, né? E esses vídeos são os que mais se aproximam do que a gente fazia. Tá, você tá contando aí? Não. Fala, vai falando. Um vídeo que eu amo também, cara. É aquele lá que a gente chama o Gêbom pra fazer. Os piores modos do Minecraft. Muito bom esse vídeo, velho. Filitanos duro, velho. Meu Deus do céu, velho. Que ele tá nos durão é muito chato. Tá maluco, velho. Aquele vídeo é muito bom, cara. Tem o Mario, velho. Tem o... Tem o Gun The Knuckles. Esse vídeo é maneiro mesmo. Eu nunca vi um modpack tão torto quanto esse, cara. Ah, tem também um vídeo histórico lá, velho. Que é um shorts, né? Ah, Minecraft faz bem para o seu filho? Eu tô falando do Bob Esponja Assassino, pô. Esqueceu dele? Ah, é verdade. Nosso primeiro short, né? Eu adoro esses shorts, velho. Eu gosto muito desses shorts também. Ah, mas aí shorts tem vários bons. Tem o da Vaco também, que é incrível. Pô, o da Vaca eu vejo todo dia. A Vaca no pote gritando, coitado. É muito bom. E também esse que tu falou, né, velho? Que a gente mostra como é um jogo educativo para o seu filho jogar, né, cara? Mas o melhor short é o Sextou no Minecraft, cara. Que ele é muito bom, velho. Meu Deus. Isso é muito bom. Que vem também do Lord of the Mugs, né? São dos Anais, né, cara? É, vem do Lord of the Mugs esse short. Ah, e tem também o vídeo clássico do vídeo que eu adorei fazer. Que foi o mod para o tempo do Jazz Ghost, velho. Esse vídeo é bom. Ah, esse eu não vou botar. Se ele quer enterrar esse vídeo, se a gente quer. Esse vídeo é bom. Ah, e tem os classes, né, cara? Os classes aí que a gente não pode esquecer, que são os modos de magia, né, velho? O mod de magia, o mod de sobrevivência, tem que estar sempre estourados aí, né, velho? É, verdade. Mas aí se a gente tivesse que entrar num consenso e dizer qual é o melhor vídeo de 2021, qual que você escolheria? Ah, cara, eu acho que foi o de RPG, velho. Aquele vídeo é muito bom, realmente. Além dele manter a gente, velho, a gente fez ele com a vontade, a gente fez ele com uma dedicação muito grande. A gente separou os modos com todo carinho nosso e acho que esse aqui é o vídeo que ganha o melhor do canal, né, velho? É, e olha que interessante, o próprio YouTube reconheceu isso. Reconheceu isso por causa da thumb, por causa da retenção, que também é muito boa, né, velho? O YouTube, ele é divulgando o vídeo até hoje, né, cara? O vídeo tá postado aí há meses já, né? É, mas a gente tem, ó, alguns top 10s aí que tem que ser citados, né, velho? Tem o mod de sobrevivência, até hoje, tá estouradão também, tem o mod de heróis. O top 10 do mod de PAX, velho, tá indo muito bem. Top 10 de magia, top 10 de armas. Os modos que transformam o jogo num jogo de zumbi, né, velho? Num jogo sobre o apocalíptico de zumbi, isso também é muito bom. É, é verdade, o pessoal ama esse vídeo. O medieval também, né, top 10 medievais. Todos os top 10s vão bem, assim, mas esses daqui que eu falei agora são os que estão no topo, né, velho? Exatamente. E por isso, esse moda vai poder ficar de fora dessa lista. Peraí, quê? E assim, o canal continua. Daqui a um ano a gente vai ter mais novos vídeos aí, vídeos melhores aí, pra gente falar aí dos melhores vídeos de 2022, né? Começando a contar aí com essa semana. Vai ser épico se a gente botar na lista esse vídeo aqui. O melhor vídeo de 2022 foi o vídeo que a gente falou dos melhores vídeos de 2021. Mas é isso aí, né, velho? Se você quiser ficar ligado no mundo de mods, curiosidades e tutoriais para o Minecraft, se inscreva no nosso canal. Assim você nos ajuda a continuar com o nosso trabalho. Curte o vídeo se você gostou. Se você não gostou, curte do mesmo jeito. Compartilhe o vídeo pra que ele chegue a mais pessoas. E dá uma olhada aí, cara, nesses vídeos todos que a gente falou aí dos melhores de 2021, cara. Então, ó, vou lançar um desafio aqui. Assiste três vídeos dos melhores de 2021 que a gente citou aqui nesse vídeo. E concorra um PS5. E só se você gostar, só se você gostar, você curte os vídeos e se inscreve no nosso canal. Não, 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 você não é assim. É verdade, é curte o vídeo se você gostou, se você não gostou, curte do mesmo jeito. O desafio é, assista os vídeos e curta. Mesmo se você não gostou, curte do mesmo jeito. Mesmo se você não gostou. Esse é o papo e vambora. 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 Vambora.